Marcelo Moreno Marcelo Fala galera, tá aí ó, pra quem acha que não vale a pena ser sócio Tamo aqui no aeroporto da Pampulha pra receber o flecheiro azul Com exclusividade aí, convite feito pra galera que é sócio 5% Tá aí ó, vamos reconstruir Tchau Tô muito feliz Eu pensei por muito tempo de querer voltar e esse momento não chegava Dessa vez, graças ao esforço da diretoria do Cruzeiro Esse momento chegou e eu tenho um respeito muito grande pelo torcedor Por essa diretoria atual que tá me trazendo Então eu sou muito grato e tô disposto a entrar em campo já, pra poder ajudar Ah 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 Tá Ah Ah Música Minas Gerais O maior sonho da minha vida é eu imaginar essa festa que você está comigo, né, então Obrigado, obrigado, de verdade Vamos reconstruir o Cruzeiro Vamos levar o Cruzeiro na minha vida Pra gente com vocês Pra gente com vocês Valeu galera, tamo junto